A CIDADE NO BRASIL 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 Quebranto tá fudido O simple é que gosta dele, né? O GW diz que não fala com o gajo até ele ganhar um meija Oh, que filha da puta Tá terrinho, né? Tá com o período Ai, que caralho Rejo entre gordos ainda, sem dúvida Sem dúvida que é rejo entre gordos Já mandou, gol de 1 Não tenho muito tempo para jogar, tenho 40 frames Minuto de silêncio, caralho Te foda-se Isto é de me ter pausa e de ir buscar uma puta de um volume, né? Estamos tão a estragar o homem Isto é de me ter pausa e de ir buscar um volume à bomba Pronto, estávamos a falar de vapes Há cenas que para o vape não dá, mano Há cenas que tens que fumar Não tens hipótese, mano Tipo um funeral O Bruno Carvalho ainda não se despediu do Sporting É impossível estar-se a vapar Antes do Bruno Carvalho ser expulso do clube Por exemplo Se houver um funeral ou qualquer merda Também, pá Este é outro caso, mano Este é outro caso 40 frames sem tempo para jogar Vamos ver o Madero Fecha as janelas, diz o Dinho Que é para eu não saltar do terceiro andar Eu tenho sempre os stores fechados, mano Tenho sempre os stores baixos Porque existe uma probabilidade sempre de eu ir a correr contra esta merda E pelo menos os stores não deixam que eu coiso Pisa azul, consegui Mesmo depois do 8 e de muitos russos Consegui subir para Silva 2 Agora é sempre a subir, foda-se Consegui subir graças ao meu rato Trust e ao teclado da Genius Tenho que mudar as cunas do PC Não consigo ouvir bem os passos dos inimigos Suca bilhete Adoro tudo, mano Silver 2 é um ranking muito bom Ok, puto? É um ranking que já se nota Tipo, levas o jogo a sério e estás a aprender É por isso Parabéns por subir para Silver 2 Rato da Trust é tipo dos primeiros que eu normalmente Que eu normalmente aconselho, mano O que eu aconselho principal é um rato de bola Se tivesse um rato de bola Normalmente é os melhores Estás a ver? Com aqueles tapetezinhos Não sei se tens Não falaste do tapete Mas é importante ser daqueles tapetes Que tem uma cena de silicone no pulso Sabes? Maravilhosos Estes tapetes são maravilhosos para jogar CS É esse do silicone no pulso Com um ratinho de bola Mas pode ser da Trust É claro, da Genius Magnífico Tens outras marcas que são boas Mas a Genius também na verdade funciona como o caralho Ok? E é fixe E até o jogo é mais giro Porque Pá, é mais engraçado o jogo, né? Porque estás a fazer um crebo Tipo, tens um crebo E o caralho Existe uma probabilidade de saltar o num lock, né? Ou saltar em teclas à volta E o caralho Pá, é É mais interativo o jogo, né? Tipo, um gajo está a carregar umas teclas E as outras saltam Depois quando carregas, tipo, faz barulhos Não é? Que é giro também Estás a carregar umas teclas E aquilo está a fazer Aqueles plásticos bons Gosto muito, mano Agora Tenho de mudar as colunas do PC Sim, puto Isso aí é fundamental, mano Jogar de colunas, mano É fundamental Tens de comprar umas colunas Pelo menos de 10€ Compra daquelas do SP Dos portáteis São umas pequeninas, sabes? Para meter nos portáteis São excelentes para jogar CS, mano Ok, Pisa Azul Mas parabéns pelo Silver 2 Puto, já está top, mano Não tarda Estamos aí a castar o Pisa Azul Claramente, mano Insane for the win Dá react a este vídeo Dá grande abraço aos Mipo Grande abraço, mano Grande abraço, Insane Vídeo é o quê? Tenho aqui mato de vídeos para ver O que é que é isto? Calma, vem cá Ok, é assim Eu vou-te ser sincero Isto é do Mr. Die Só pela introdução Não É só mais do mesmo É só mais do mesmo Mr. Die Acaba a espreitar Bola no Skate Challenge Chalange? É Adoro Pessoal, espero que gostem Novo vídeo Esta brutal Deixem vosso like Para apoiar e trazer Mais conteúdos Deste tipo Ok O do Skate é mais forte? O gajo escreve lindamente Ok Esse gajo Digo já, mano Eu vou só fazer um comentário Tenho que fazer um comentário Todo o dinheiro Investido Na vossa educação Foi mal gasto Se algum Ainda andar Nas aulas É favor Desistir Que eu Estou A pagar impostos À toa Felicidades O vosso futuro Está feito É isto Falta-se, mano Que cena do caralho É, meu Incêndio for the win Vê mais estes dois Ia, que um caralho Puto, não tenho paciência Para isto, mano Estás na stream Errada, ok, mano Estás na stream Errada E estás na stream Errada Ok, puto Estás na stream Errada, ok, mano Eu vou ver a demo Certo O Moraes não está online Estás na stream Errada Calma, que tens a ronda ganha Tu és maluco, mano Tu és maluco Vem pensar, mano Se queres tirar informação Não te mostras no cabeça Era bem Era bem Se queres tirar informação Não te mostras no cabeça Em NN devagarinho Do género Com licença Alguém tem a mira em cima Para me dar um tiro nos cortes Queres tirar-nos Queres tirar informação Tens que te mostrar no cabeça Tipo de forma circular Estás a ver Isto é muito simples Tens aqui o boneco, não é Este és tu Certo? Estás a fazer diffuse Aqui está a bomba E aqui está o coisinho do diffuse Agora pensa Contra um gol de um O que é que é mais fácil? Meteres uma smoke A tua parte Para ele não te matar Ou não meteres uma smoke É melhor não meteres smoke Puto O gajo é gol de um Quanto melhor ele te vir Mais difícil é de te acertar É gol de um puto Pensa um bocadinho Ah, mas isto é um ninja na smoke Isto é contra a gasta Em braços, não é? Senão a smoke até facilita A smoke é maior O gajo dispara para a smoke E pode ser que dê Não faço as ninjas Com smokes contra gol Estou a brincar Mano, estás a limpar os ângulos Estás a progredir daqui Para o bombsite Mais vale-lhes assim Disparem para mim Se faz favor Correto? Tens que perceber Como é que funciona A limpeza dos ângulos É um problema de movimentação grave Que tu tens Deixa-me só ver aqui o Uzi Gabia Gabia de Kerry Sim, tudo bem 1280 por 960 God WSS Ok, já te vi És o oitavo Fazem parte do primeiro do Uzi Ah, isto não vais lá passar É para dar passar, é isso? O Uzi já deu o toque O Uzi já deu aquele toque Faz parte da minha primeira Velho Solta a fera Vamos ver, puto Temos que ter paciência Um gajo que se chama Eddie Kerry Também estavas à espera de quê? Um gajo que se chama Gabi Eddie Kerry Não é, mano? O que é que queres que eu te diga? Não é, mano? Conheço um gajo Perguntas Ah, não sei o quê Qual é que é o teu programa preferido? Ah, o meu canal preferido É aquele do Fashion TV Não, do We O We Channel Que tem lá um gajo Que faz, tipo Que lê as cartas das celebridades Já apanhaste essa merda A fazer zapping? Eu vi aqueles gajos Do Botox E o caralho Né? Primeiro impacto, né? Primeiro impacto com o Gabi Como é que te chamo? Qual é o teu nick? Gabi Eddie Kerry Mandei uma demo de CS Uzi Um gajo tem que Um gajo tem que Desconfiar, caralho John Action Esta stream faz companhia para tudo Até no acto do amor E mesmo nas necessidades fisiológicas Como, por exemplo Fazer um cocózinho K Pá, no acto do amor Eu não te aconselhava, puto Ok? Eu não te aconselhava Ok? Porquê? Não é que tu não consigas Satisfazer a rapariga Percebes? Tu consegues satisfazê-la O problema é que tu vais ficar Sempre na dúvida Se ela está a ter orgasmos Por causa de ti Ou por causa de estar a ver a stream Pá, e isso é uma condicionante É uma incógnita Que tu colocas Acerca da tua vida E que pode Depois ter repercussões Em relação à tua Pá, a tua felicidade conjugal E o caralho, mano Portanto, eu não te aconselhava fazer isso Fazer um cocózinho é tranquilo Tomar banho E o caralho, tranquilo Pá, a cozinhar E não sei o quê Vais-te deitar Agora quero Não sei o quê Até adormecer E o caralho Tranquilo Agora Aposto a pinala E o caralho É que tu vais chegar Com as dúvidas, mano Great Wizard Boas! Olha, está Mais um sponsor a passar por aqui Aí está Faz-me companhia durante a noite A mulher começou com contrações Esta tarde Ai, caralho Neste momento descansa Enquanto eu estou aqui A ver se não tenho que ir A correr para o hospital Quando o miúdo nascer aviso Ai, caralho Que é hoje A sério? Margarida Olha esta donation Foda-se, caralho Tu não me ouves, meu Eu cada vez que te chamo Estou concentrada a ouvir-te No outro dia Está bem Mas mete pausa Que agora estou-te a ouvir Isto é mais importante Isto é live Ouviste que isto é importante Confia no que eu te estou a dizer Se não achares que isto é importante Eu não te volto a chamar Vou-te ler esta donation Ok? Simples, rápida e curta Boas! Great Wizard Sabes bem quem é? Faz-me companhia durante a noite Ponto interrogação A mulher começou com contrações Esta tarde Neste momento Ela descansa Enquanto eu estou aqui A ver Se não tenho de ir Correr para o hospital Quando o miúdo nascer avisa Essa donation é linda Eu riso? Ai, caralho Essa é linda Grito Isa Não sei o que é que estou a dizer Tu é Donaixa Núria Mais uma Ainda não tinha dado os parabéns A Margarida Parabéns Um grande abraço Tu é Está aí Mas eu não a vou chamar Senão ela vai começar aos ver Onde está a ouvir A cena chama-se Fusion 300 O Fusion 300 Com a almofada De Cabafa o som Não se ouve um caralho Eu estou aqui a streamar Ela não ouve nada O que é que ela está a fazer? Ela está a selecionar Os clipes do Youtube Para fazer os highlights Então ela está com som E o caralho Nos Fusion 300 E ao ouvir os clipes Tipo não convém Estar-me a ouvir a mim Ela não sabe um caralho Do que é que está a acontecer Dá para trollar Um gajo de droga O que é que é isto? Eu não vou ouvir isto tudo CSGO 2V2 Com o botão Eu já me começo a rir Só das intros Eu sou-te sincero Dá-me vontade de rir Os pessoal não se enxerga O botão de rir Está a escrever no chat O gajo escreveu no chat Com os botes O beito dele é um bot Não é? O beito dele não é um bot É o bot crusher O dele está a escrever com os botes Ai caralho Ele está a falar com o bot crusher Wingman contra bots What the fuck Escreveu no chat É pá Muito bom Adorei Adorei A melhor do cura O cura contou-me uma Que eu tenho que vos contar A melhor do cura foi Eu ia na rua Na praia Vira-se um chaval para mim De bicicleta Parou Parou mesmo E eu O pá Este gajo reconheceu-me Virou-se para mim E disse-me assim Oh mano Tu és youtuber Tu não és youtuber E eu fiquei a olhar para ele Foi só a pior coisa Que já me chamaram Eu fico-se Pronto Fica aqui Cura mano Que puta de rei A sério Cura mano Eu rio tanto A sério Que puta de jantar Será que ele pesquisou Mulheres bonitas? O que é que ele pesquisou no Google? Eu tenho medo Do que é que pode aparecer no Google Dê-me só um segundo Vou pesquisar no Google Mulheres Bonitas Ok Imagens Ainda bem que não mostrei Foda-se Já tinha levado Bande da Twitch Começou o que eu vos disse Escrevam lá Mulheres bonitas no Google E metam imagens Por acaso não aparece nada Hardcore Mas o softcore é intenso Sim